Estudantina 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 Fantástica És a nossa fé Estudantina 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 Fantástica És a nossa fé Estudantina Estudantina belíssima! Estudantina fantástica! És a nossa fé! Estudantina alê! Mais uma vez! Mas tens que ter um senhor de 5! Dá o tom de 1! Sim! Exatamente! Estudantina belíssima! Estudantina fantástica! És a nossa fé! Estudantina alê! Estudantina belíssima! Estudantina fantástica! És a nossa fé! Estudantina alê! És a nossa fé! Estudantina alê! Mais uma vez! Só mais uma vez! Estudantina belíssima! Estudantina fantástica! És a nossa fé! Estudantina alê! Estudantina belíssima! Estudantina fantástica! És a nossa fé! Estudantina alê! Estudantina belíssima! Estudantina belíssima! Estudantina belíssima! Estudantina fantástica! És a nossa fé, estudantina alé. Estudantina belíssima, estudantina fantástica, és a nossa fé, estudantina alé. Estudantina belíssima, estudantina fantástica, és a nossa fé, estudantina alé. Estudantina belíssima, estudantina fantástica, és a nossa fé, estudantina alé. Estudantina belíssima, estudantina fantástica, és a nossa fé, estudantina alé.